Vamos lá. No campo das telecoms, a Anatel acionou seu corpo técnico para analisar o acordo de compartilhamento de rede anunciado ontem entre a Winit do Grupo Pátria e a Vivo da Telefônica do Brasil. A agência suspeita que a parceria possa ser uma fraude na licitação, colocando na mesa a possibilidade das empresas terem combinado essa parceria na época do leilão do 5G. E esse compartilhamento de rede combinado previamente afetaria todo o mecanismo de concorrência previsto. A Winit negou qualquer tipo de irregularidade na sua atuação. Sobre Porto, a seguradora comunicou a saída de Marcelo Picanço do posto de vice-presidente de seguros. O cargo será ocupado interinamente por Roberto Santos, diretor-presidente da companhia. Marcelo Picanço tinha mais de 16 anos de porto e passou por diversos cargos, inclusive o de CFO, quando foi responsável pela criação e implementação da unidade de cartão de crédito e desinvestimento na unidade de celulares. E a B3 reportou resultados operacionais fracos em julho, com queda de 22,8% ao ano e 19,4% ao mês, no volume financeiro diário negociado de ações. Em juros, moedas e mercadorias, a queda foi de 13,3% no mês e estável no ano. Por conta das férias de verão nos Estados Unidos, o mês de julho costuma ser mais fraco, o que não exclui a interferência do cenário macro adverso e a proximidade das eleições no volume de negociações. A expectativa é de que, com a chegada do fim do ciclo de elevação da taxa Selic, isso possa contribuir para recuperar os volumes negociados na B3. Nesse tipo de período, as pessoas costumam se refugiar mais na renda fixa. E, por fim, a Tupi anunciou que vai realizar sua quarta emissão de debêntures e o valor levantado será de R$ 1 bilhão. E deverá ser utilizado principalmente para financiar a transação com a MWM anunciada em abril e cuja negociação tem valor estimado em R$ 865 milhões. O custo da dívida será do CDI, mais 1,6% ao ano, com prazo vigente de cinco anos. Por hora, esses são os destaques da nossa newsletter. E você já sabe, se não é inscrito, inscreva-se. Os meninos deixaram o link ali no chat e você já sabe também que é de graça, né?